Um pouquinho sobre os tipos de dados que o Pandas tem em integração. Então, eu consigo fazer leitura e escrita de dados em formato CSV, em formato HTML, direto de uma tabela lá da internet. Então, se eu tiver a estrutura em HTML com a tag Table, eu tenho uma função em Panos que consegue ir lá nesse site e extrair somente essa tabela. Tenho também formatos para poder extrair dados direto de um banco de dados, com efeitos em linguagem SQL. Também tenho como gravar e escrever arquivos em formato JSON também. Eu consigo ler de um formato JSON e trazer para dentro de uma estrutura DataFrame. Da mesma forma, o Excel também, HDF, Pico, inclusive o Google Big Query. Esta é uma informação que é nova para mim, mas sim, o Pandas tem uma integração muito boa com vários e vários tipos de dados. Então, qualquer um desses que eu mencionei, você consegue tanto ler quanto escrever. Eu consigo escrever, ler, que eu digo de pegar um tipo de dados desse e trazer para um DataFrame. E também consigo pegar um DataFrame em Pandas e escrever de volta em um tipo de arquivos desses descritos aqui. Falando um pouquinho sobre as transformações que são possíveis de fazer. Aqui eu estou mencionando as transformações no formato reshaping. Então, eu tenho uma matriz, uma matriz, por exemplo, 4x4, eu quero transformar ela em uma única linha, ou em uma única coluna, ou eu quero fazer um pivoteamento, eu tenho as linhas e eu quero passar essas linhas para que elas se tornem colunas. Consigo fazer a transposição. Seria todas as minhas linhas viram colunas, todas as minhas colunas vão virar linhas. Uma série de transformações que eu consigo fazer com Pandas, aqui, sem alterar a estrutura dos dados. Estou falando só da reformatação dos meus dados. Aqui, somente alguns exemplos. Percebam que, no primeiro exemplo superior esquerdo, eu tenho aquela coluninha que chama bar, que ela tem vários valores, então eu consigo trazer cada valor daquele para uma coluna, onde cada valor daquele vai passar a representar uma coluna. Da mesma forma, do lado direito dessa figura, eu consigo ter uma visão mais de transformar o que está nas linhas, o que está, desculpa, eu consigo transformar o que está nas colunas, vejam que eu tenho duas colunas Height, Weight, e eu consigo passar esses dois valores para uma variável, para uma coluna, para que eles fiquem empilhados, para que a minha tabela cresça para baixo e não mais na lateral, se eu quiser acrescentar a quantidade de colunas. Consigo também trabalhar com várias e várias outras transformações, abaixo um modelo de como que eu consigo empilhar, por exemplo, as colunas. Percebam que, nos modelos de baixo, eu tenho o tipo de transformação, onde eu tenho colunas A e B, e eu vou empilhar esses valores A e B, representando os valores correspondentes nas colunas. Então, eu estou empilhando as colunas. Da mesma forma, eu consigo fazer a operação reversa. Eu tenho as colunas empilhadas, ABC, consigo trazê-la de volta para que elas representem, de fato, colunas. Então, são todos os tipos de transformação que eu consigo fazer com o PAN. São transformações que são fundamentais na área de pré-processamentos, na área de tratamento de dados. E aí E aí E aí E aí E aí